Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Riaque Esquisitão, Mario aqui rapaziada Hoje eu vou trazer pra vocês o primeiro vídeo do canal Saico Joga Cara, eu lembro que antes de ter canal, bem antes eu já assistia vídeo do canal do Saico faz tempo Só que aí eu nunca tinha, não sei porque eu nunca tinha trago vídeo pra você, acho que eu nunca trouxe né rapaziada Tu posso ter esquecido, mas acho que não Então esse vai ser o primeiro vídeo do canal Saico Joga e o nome do vídeo é esse aqui ó E alistei no exército do Roblox e não consegui parar de ir Vou trazer esse vídeo pra vocês, lembrando que eu sempre deixo o link do vídeo original na descrição Cara, se você não conhecia o canal do Saico, cara vai lá, esse canal é muito bom Dá essa moral lá e dá essa moral pra gente também Se inscreva no nosso Beleza, então é isso, sem mais enrolação, bora pro react A ideia desse vídeo aqui mudou no meio da gravação e eu vou te explicar como Basicamente a ideia era fazer um vídeo aqui jogando vários jogos brasileiros no Roblox E você vai perceber que essa era a ideia inicial mesmo, porque no começo do vídeo inteiro eu tô meio que nessa ideia ainda Só que ela mudou no momento que eu entrei no servidor chamado Exército Brasileiro E foi aí que isso aqui virou algo completamente diferente do que eu tava pensando pra esse vídeo Que eu basicamente fui lá e fiz todo o alistamento completo e tudo que tinha que fazer pra poder passar nesse alistamento Eu não vou dar spoiler do que aconteceu, mas é bem longo esse alistamento, deve ser mais longo que um alistamento na vida real E mano, foi uma experiência muito engraçada, porque qualquer coisa ali se torna um abate E essa palavra que eles usam, tu não pode falar TAMPO! Tu não pode desobedecer ninguém A outra saiu correndo Ela foi atrás pra matar E principalmente, tu não pode fazer nenhum erro de digitação Mano, ela tá matando todo mundo que escreveu errado E é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo aí, porque eu me diverti bastante fazendo e vocês vão entender o porquê E tem gente que não tá doendo, hein E tem gente que não tá doendo, hein Essa, ele tá com uma blusa de cachorro ali, ó Essa blusa de cachorro não é tão brasileira, né Deixa eu ver se eu consigo procurar Mano, tem um monte de coisa Ó, banana dançante Ó, é grátis Que lindo Mano, é nada brasileiro isso Avatar do Cubo Meu Jesus É o Cearese, é eu Porra, é essa? Não, eu quero ficar com o personagem mesmo Cabeça, eu quero ficar com a minha Mas cabelo Queria tirar esse boné aí Mano, eu não faço ideia Onde é que vai? Que isso? Ajustar a ordem das roupas O que isso faz? Ah, o sapato fica... O tênis fica por cima, é isso? A calça por cima do moletom Que coisa ridícula, velho Cara, eu nunca tinha visto isso, velho Asas? Mano, se desse pra eu colocar essas asas do lado Pro meu personagem Como é que funciona aí? Tá aqui, cabelo Tá Só tem que achar algo brasileiro, velho Ah, sé... Ó Pronto Mano, como que... Mano, foi assim que eu abri, tinha isso aqui Pronto, mas bem, é que isso aí não tem como Agora eu tô parecendo um irlandeiro Parece nem brasileiro isso aqui Mas tem a bandeirinha do Brasil ali, né? Parece aqueles leprechaun, tá ligado? Mano, dá pra eu deixar o boné e isso Ó, mas dá pra deixar o cabelo também Ó Tá, já gostei do coisa aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa brasileira Um brinco do Brasil Ó, esse óculos Derreti... Nossa, ficou lindo em mim Chapéu de palha Ó, chapéu de palha pra trás Você é meio brasileiro, não é não? O Luffy é brasileiro, né? Mano Ficou no Ronald Sim Mas tem que pagar Meu Deus Deixa eu procurar aqui, ó Brasil Tem que pagar Pronto, agora vai aparecer muito de coisa Bandeira da boca do Brasil Ficou na... No nariz Mano, eu preso de Robux, mano Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou comprar Robux? Nossa Apareceu mil Robux ali pra mim, mano Que isso? Qual que isso aqui aconteceu? 1.200 Robux caiu na minha conta Nossa Que loucura Que porra é essa no meu olho? Adesivo de rosto Tá, esse é bem brasileiro, né, mano? Dá pra filtrar Acho bem que ele já comprou, né? Meu Deus É o maluco mais padrião do mundo Daria pra filtrar por grátis, né? Isso aqui é muito bom É sutil de um da Havan Mano, eu tenho que comprar isso Cara, é 130 Robux, mano Olha o taco de beisebol atrás das costas Isso aqui é bom também TV do Brasil Essa TV vai aonde? Oxi Tá ficando na minha cabeça Eu preciso da capa A capa definitivamente eu preciso dela Tem uma capa do Brasil agora O mínimo, né? Caralho, que porra é Seu capitão Brasil, mano? Eu vou ficar com a fedora grátis aqui A fedora é boa, mano Acho que eu vou comprar Essa pintura de rosto aqui, ó Nossa, ficou certinho Com os meus olhos Eu só tenho olhos para o Brasil É isso que isso quer dizer, gente Eu vou comprar o olhos de Brasil aqui Asas de carnaval Meu Deus Olha a bandeira do Brasil na minha mão Nossa, aqui é zique, hein? Tem que comprar Eu acho que eu comprei Robux demais, mano Quer dizer, eu ganhei Robux demais Assim, fica para o futuro, né? Cara, é o colete da polícia Que é preciso, mano, no Brasil Vamos no meu personagem aqui Personalizar Agasalho Eu tenho que tirar esse grandão aqui Tá só me atrapalhando Calças e afins Vou tirar também O sapato Eu vou tirar também Procurar um mais brasileiro Tá Agora eu posso testar Um pote de bala O que é mais brasileiro que um pote de bala? É a mais padrão que eu posso pegar, né? Mas fica meio copa do mundo Faltou o tal de moecano Brasil Aqui, ó Essa aqui é Brasil Tropa do pau Brasil Essa aqui é muito boa Eu sou brasileiro com muito orgulho Com muito amor Mas só canta essa música Mas só canta essa música no estádio Eu sou brasileiro Nossa senhora, tem jogo, cara Mano, ele não tá cobrindo minhas pernas Acho que é essas pernas bizarras aqui Mano, isso aqui é uma roupa Pra aparecer uma jaqueta Com a roupa do Brasil dentro Eu acho que eu tô brasileiro suficiente já, mano Será que não tem um tênis verde? Vou procurar tênis verde Ó, dá pra usar uma saia Que lindo Meu Deus Tem que procurar aqui Ah, aqui, ó Tem um verde aqui já, ó Dá pra colocar a grama no pé? Ó, uma bota militar aqui, ó Toma Mano, eu tô gastando Robux Com essas bostas, mano Tá, calça Calça jeans Vala, meu Deus Pés grandes Meu Deus, um hamster Não tem calça verde, não? Tem remoto de raque Ó, é o raque Calça amarela aqui, ó Pronto Pronto, é o velho da van Preciso botar uma camisa Tem uma branca, não? Aí, pronto Tô perfeito, eu acho Tá, agora deixa eu botar Só o tênis por cima da calça aqui, ó Pra ela ficar dentro do tênis ali Olha que lindo É isso, mano Esse sou eu Acho que eu tô lindo Fazer um 360 aqui, ó E agora, agora vai Vai ser um aluçamento Rapaziada, se jogar é grátis? É brincadeira, tem muita coisa Aqui, ó Meu Deus, mano Eu tô no... Eu tô no parar aí Comunidade BR Voice Chat? Mano, nem fudendo que isso funciona Vamos ver se... Será que tem alguém falando aqui? Não é possível Que diabo é isso? Mano, tá tocando um funk do caralho Tá Mano, será que eles sabem que eu sou brasileiro? Não sei se... Se eles sabem que eu sou brasileiro ou não Vou sentar Ah, tá Sentar é só sentar mesmo Preciso que era uma dança Barbie de chapéu Agora tá explicado Porque toda vez que eu tô jogando Battle Beat Vocês perguntam se é Roblox, né? Yes, motherfuckers Sou brasileiro Tem como parar de dançar? Não para de dançar, menino Se você acha isso de mim, tudo bem Não, kkk O que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver essa conversa aqui Não foi de você que eu falei Deixa eu perguntar aqui E é... O que que vocês estão falando? Vocês são brasileiros? Me mandou um... Um negocinho ali, ó Não consigo saber se vocês são do Brasil Não tem nada em vocês que indiquem isso Já eu deixo bem claro Caraca, level 3.900 e... Caraca, o level é assim mesmo, é? Sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Gostou? Asmei Nossa... Olha a galera dançando Vocês são brasileiros? Eu sim Eu também Sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Tá todo mundo se juntando aqui O que é isso aqui? Cara lindo O que é, mano? O que é que tá me olhando aí? A galera dançando Terceiro top doador Ih, a galera tá me seguindo aqui, hein? Será que sabe o que eu sou? Vou me embora Vou pra praia O que é? O que é que tu quer? O que é que tu quer? Desembucha Escrevi tudo Senam, gatão Vale brasileiro Aline Senam Imagina ele tá me ouvindo Mandou palavrão, hein? Oxi O dinossauro Saiu correndo Que diabo é isso, mano? Tá, esse mapa aqui Caraca, level 10, viu? Brasileiro mesmo Agora ia falar mal Mas eu deitei aqui Bem na hora que eu ia falar mal Rapaz, coisa boa, mano Falar mais mal não Vou ficar olhando a paisagem aqui Coisa boa Vou dançar um pouquinho aqui Deitado Bebo mar Vacilão Senta, senta suave Ih, rapaz É isso aí Ô, bom presidente Ih, cara Pera aí Tome que eu sou brasileiro Rapaz Seu chabuia Chabuia Já subiu de leve Porra, é chabuia, mano Joga pra Raul Joga pra Raul Joga, joga pra Raul É assim, né? A música, provavelmente Mano, tem muita dança Que isso, velho Barbie 1 Eita Que isso, rapaz Meu Deus, cara O cara vai desmaiar, mano Tadeu desse mapa, mano Acho que não tem mais nada aqui Fui prometido que ia ter voice chat E não tinha porra nenhuma Tem uma casa na árvore aqui O que que tá acontecendo aí? Oxi Tem duas pessoas aí Deixa eu mandar aqui, ó Então, namorando é Não Não Sou brasileiro Tome, tome, tome Sou brasileiro Ah, tá Oxi Vaza, meu irmão Qual é? Ih, não pode falar qual é Só porque sou brasileiro? Porque você nasceu Porque quer que eu vaze Mano, ele com essa isquinha aí Falando isso Porque você nasceu Porque quer que eu vaze, hein, irmãozinho Por que que não se começou? Hã? A menina Oxi O que que eu tenho a ver com isso? Sou brasileiro Mas eu vou entrar no servidor desse aqui Só pra ver quem ele quer Quero ouvir a conversa de vocês Pode conversar Só tô aqui no canto O cara é super bizonha Só tô aqui no canto Fala Não tenho nada Vixi Eu lá não vou Fala, por favor Se eu tivesse, eu ia falar O que vocês estão falando? Do que vocês estão falando Por favor, mimimi Falou que ela tá de mimimi O que vocês estão falando? Meu Deus, cara Me fale agora E eles vazaram Mano, se você... Vão para outro serve brasileiro Vai, só tem... Não tem nenhum patriota aqui Ó, tem mais canto pra cá, ó Agora que eu ouvi Ó, tem como abrir Cara, eu tô escalando a parede Nem precisava disso, né Só eu escalar a parede aqui Tá, favela que tem ninguém aqui Tá todo mundo lá no... No spawn Tem ninguém jogando bola aqui Eu tenho uma coisa a falar, mano Sou brasileiro Roleplay Brasil, mano Esse aqui Rua do Grau Vem da Rua do Grau Um jogo de dar grau em moto Que vai te levar Mano, esse aqui é Brasil Esse aqui é... Acho que é Tem que dar grau na moto Pelo menos uma moto tem que dar grau Cadê? Veículos Tem alguém no server? Tem uma galera, hein Tô dando grau Que roupa é essa? Não, mora Essa roupa é muito foda, mano Porra Eu não consigo sair do spawn, mano Deixa eu tentar colocar outra aqui Ó Tá Tá Ó Virei outra pessoa Mas eu sou brasileiro ainda Não, peraí Vou colocar mais pra cá Tá aí Isso Eu posso atravessar Como que eu dou grau Nossa Mano, que som horrendo A Rua do Grau Essa é a Rua do Grau Sinal tudo vermelho Mano, fica reto Pelo amor de Deus Tá O jogo tá com som todo Como que dá grau? Como que dá grau? Puta Que pariu Peraí, deixa eu excluir isso aqui Deixa eu pegar uma moto mais graluda O que é isso aqui? Esses botão, mano Como que dá grau? Quer dar grau? Mano, como que dá grau? Puta Que pariu Mano, eu vou ter que achar alguém Eu vou mandar no chat, ó Como dá grau? Não é possível que eu não vá aprender a dar grau, mano Tem que aprender a dar grau Ô E aí, galera Como é que dá grau, hein? Como que dá um grauzinho Só um grauzinho Só um... Ó Pô, não sei o que eu não explique Peraí, 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 peraí Para, 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 para E aí? Sou brasileiro Ele roubou minha moto Me ensina a dar grau Mano, ele roubou minha moto e foda-se Tá saindo Tá dando um drift na minha moto Me ensina a dar grau O cara tá bugado, cara O F O que o F faz, mano? Mano, que som horrível, velho Cara, eu tô ficando louco, mano Tô ficando surdo É no T Alguém respondeu Alguém respondeu É no T É agora É agora o grau, hein? É que ele consegue ou não? É agora o grau É que ele vai conseguir É agora o grau A moto tá toda bugada Ó Calma Vixe mania Toma o grau Toma o grau Segura esse grau aqui Segura esse grau E não quebra A moto não cai da moto não A moto é incaível Tá, porra Mano Que isso? Eu sou o fodão Toma Toma o grau Puxa Olha só Foi no concreto Vamos ver esse exército brasileiro Aqui tem 600 pessoas Jogando isso, velho Mano, tem outros Exército brasileiro Todos tem muita gente 300, 140 Que isso, velho Mas aqui é o que tem mais 600 pessoas Então vamos lá Eita porra Começou como já a música Meu Deus Meu Deus Tá tendo tiroteio Tá? Onde que eu... Meu Deus Mano, agora... Meu nome é Obama Presidente, né É um negócio menos brasileiro Do mundo Mas tudo bem Ó o cara vindo aqui É o civil Vou te proteger O Obama Presidente Ih, ele tá preso Hoje tá no celular agora Ih, tá tendo bala Tá tendo bala Se esconde, civil Se esconde na lixeira O cara tá atirando ali Foda-se Vixe A galera fazendo fila aqui, ó Tome mereceu O que é isso, mano Meu Deus Não trabalha O que tá rolando aqui, mano Anti-RP Aff, o que tá acontecendo? Vou ficar aqui na fila, né Vão recrutar mês que vem Quando eu abrir o portão Encosta em do lado direito Ih, como é... Mano, mano Tá tendo uma entrevista aqui Sou patriota Vou morrer pelo meu país Eu sou PGBT E voto no Lula O que tá acontecendo aqui, mano Tu é Lula, Moisés? A galera falando de... De política aqui no Robô O que é isso? Fura na fila aqui wp Fura na fila Eu vou furar a fila também Aqui, ó Ixi pra encostar na parede Como é que eu ponho a mão pra trás? Ih, rapaz Eu não sei pôr a mão pra trás Ih, cara É fudeu Ih, caralho O cara tá falando ali, ó Silêncio Caralho, galera O cara tá dando bala Ali, de qualquer jeito Eu vou fingir Que eu tô com a mão pra trás Aqui Caso falem Irão ser abatidos Como é, quem é? Isso é assim no exército, mano Não falou Tá todo mundo falando Ih, vai matar Vai matar Mano, isso aqui é incrível Cara Mano, eu ia descrever um tapor aqui, mas... Mano, eu vou até aqui pro lado, ó, tomar o lugar. Ih, o cara roubou meu espaço, mano. Fiquei por último, fila da puta. Nossa, eu vou ser o primeiro a ser entrevistado. Aqui, continência é descansar. Aí, consegui, consegui. Aprendi, aprendi. Vamos ver se eles falam comigo. Quando é pra ganhar um PVP, não ganho. Oxi. Meu filho, a gente tá esperando aqui pra ser recrutado. Tá acontecendo... Que isso, véi. Mano, a gente não pode falar nada, não posso nem digitar, senão eu vou ser executado aqui. É assim o exército. Mano, se eles não me contratar, eu com esse naipe aqui, ó... O cara fugiu. Tem um cara que tá fugindo ali. Bora, galera. Tá analisando o quê tanto aí? Tá analisando aqui minha ficha. Analisando a ficha do Obama presidente aqui. Ah, um expert. Passou em Harvard. Ó, tá analisando a ficha aí de todo mundo. Eu acho que realmente tá analisando, mano. Deve ter algum botão que ela tá apertando. Ih, o que é isso aí? Tá me encostando, cara. E já vai ser isso aí, doido. Vou mandar aqui. Já vai ser isso aí. Vai ficar me encostando mesmo. Ih, mano, não vou não, ó. Acabou a hora de matar um cara aqui, ó. Tô tentando entender o que que tá acontecendo, véi. A gente tá sendo contratado. A gente vai ser recrutado aqui. O que que é? Mano, sério. Tá vindo gente fazer tiroteio na frente do exército aqui. Com a asa de demônio ali. E eles não terminam essa porra de recrutamento aqui, mano. A pessoa se matou. Ih. Todos linha amarela. Todos linha amarela, tá? Finalmente. Finalmente alguma coisa. Xuxa, todo mundo passou na minha frente. Foda-se. Será que vai revistar a gente aqui? Vou passar na frente de alguém aqui. Ninguém viu. Guarde os burros ficarem verdes pra poder passar. Caso passeia eu mandar, serão abatidos. Caraca! Tudo é ser abatido, mano. Vai matar geral e foda-se. Espero que algum arrumem isso. Arrumar a fila, né? Ih, ela me pegou. Mano. Que filha da puta! Que é isso, puta? O cara que tava lá na frente. Quem eu tocar, passa. Como é que eu vou saber que tocou? Ah, tá. O cara nem vai ver. Aí veio negado. Que isso? Negado? Ah, tá. Esse é de antes, né? Tá, tocou nele. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Eu tô nervoso. O cara tentando andar na linha, perfeitamente. Passa a besta. Mano, esse cara vai morrer. Ela passou ele, foda-se. Vou esperar ela me encostar. Aí... Tá, passei. Por que vai todo mundo negado? No Roblox, mano. Deixa o doido aqui. Que diabo é isso aqui? Uma capivara. Ele vai levar bala, mano. Aí recruta. Não corra durante a marcha. A causa do contrário, serão abatidos. Qualquer coisa que você faz, você é abatido. É tudo ser abatido. Agora, esse correr, esse é abatido. Deixa eu tirar esse descansar aqui, hein? Porque aqui tá todo mundo, né? Tá todo mundo algemado. PPA auxiliar, tá negando todo mundo ali, ó. O PPF mandou aqui. Ih, ela ficou confusa aqui, hein? Como o seu botão de correr está ligado? Vai levar bala, hein, irmão? Muita pergunta. O nome está correr ou andar? Onde? Onde que fica isso? No canto da tela. Eu acho que eu já tô andando. Fila única, eu não achei. Não sei se é uma boa ficar no início, não. Eu queria só poder falar sem levar bala, mano. Eu sou o maior patriota. Estou vendo alguns correndo, não foi falta de aviso. Ih, mano, espero que eu não esteja correndo. Preparar pra marchar? Marchem. Aí, consegui, é control. É control, eu corri um pouquinho, mas agora eu tô andando. Ih, ele vai matar esse cara. Pô, vai matar alguém? Vai me matar, fodeu. Vou esperar um pouquinho. Aí, ó. Tá. Tá. Os caras marchando com a mão pra trás. Tamo chegando. Quem correu... Rapaziada, os caras estão todos marchando com a mão pra trás. Se bem que ela não mandou tirar a mão de trás. Não, 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 não. Que isso, irmão? Mano, se ele me abater, eu vou ficar muito puto. Ó, ela fez um não. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Vi você abater o civil. Isso pode dar problemas. Caralho. Não é nem que é, tipo, é errado. É porque pode dar problemas, hein? Hein, graduado? Chegou um cara metendo bala aqui. Que isso? Linha branca. Aqui, certo. Mano, os caras PPA, né, gado? O que que é PPA, mano? Eu quero... Eu quero me enxar. Posso ir? Pode não, né? Muito informação. Tá de coisas. Quero arma. Quero uma bala. Quero arma que... Respondam as perguntas com sim, graduada ou não graduada. Mano, eu vou escrever errado alguma vez. Só pra ver o que que ela faz. Caso errem, perderão pontos. E serão abatidos. Não vou... Não vou... Não vou errar, não. Não vou errar, não. Eu acabei de falar e ela respondeu na hora, tá me ouvindo. Se tiverem dúvidas, perguntem. Se eu perguntar algo e não souberem responder, perderam a ponta. Ah, tá a plana, né? Me chamam Lariii. Não me dou sargento aí. Lariii, estou responsável ao seu recrutamento. Se fiquem em silêncio, qualquer dúvida irei responder durante o recrutamento. A regra do Exército Brasileiro são os simples atos que você precisa seguir para não sofrer consequências durante a sua carreira. Ou seja, ser abatido. Sempre utilize pronomes como senhor e senhora para se reveria a oficiais, não utilize gírias e caralho. Alguns exemplos são Mano, Velho, Ei. Ei é uma gíria. Meu Deus! É proibido utilizar abreviações como NNSSPQ. Mano, tem que ser... Tipo, não pode ser burro para ser daqui, tá? Você não pode escrever errado. Alguma dúvida? Esse faz sentido. Mano, quero muito perguntar. Não, graduada. O cara mandou um SS. Eu vi esse cara mandando um SS. Rapidinho e depois mudando para não graduada. Ela está dando os pontos ali. O ok entra como díria. Díria. N másculo e ponto no final da frase. N másculo? Bom, vim que muitos erraram. Graduada. Do nada. Eu só esqueci o ponto, né? Respondam corretamente. Graduada, estou com dúvida. Vai haver a dúvida. Não me chame de senhor, me chame de praça. O correto é não graduada ou sim graduada. Diga. Queria ver com a gramática perfeita aqui, ó. Dúvida. Não me chame de senhor, me chame de senhor. Sim, graduada. E ela puxou a arma. Vai matar o... Mano, ela foi... Mano, ela matou o cara... Por que ele escreveu? Que isso? Mano, ela está matando todo mundo. Escreveu errado, velho. O cara botou em caps lock e morreu, mano. Volta, sai o corre. Ela foi atrás pra matar. É um tiro de longe, velho. Que isso, mano. Só porque escreveu errado. Não vou nem falar, mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Não irei falar novamente. Mano, ela matou três pessoas. Porque escreveram errado. Coisas do ST é assim, mano. Os comandos de organização servem pra manter uma organização bem rápida nos treinamentos e recrutamentos. Ah, tem que saber essas porra aqui. STS, ombro a ombro, SFL, fila única, DFL, fila dupla. Tá, não graduado, todo mundo perfeitinho, ok. Ninguém errou, ninguém vai ser abatido. O olhinho dela lá, baixinho assim. Olha, fiquei orgulhosa. Depois de ameaçar, depois de matar três pessoas na nossa frente, a gente aprendeu a escrever. Mano, é legal que o policial falou N másculo, né? Ele não falou maiúsculo. E ela não matou, não vi ele levando bala. Alguma dúvida? Cara, ele tá tendo uma bala aqui. Não graduada. Deixando meu control, vê isso. Os policialos são utilizados como forma de aquecimento sem treinamentos. Para fazê-lo é necessário. Com a letra maiúscula, sempre colocando. Dois. Ah, tem que falar. Três. Você pula e fala. Alguma dúvida? Não, graduada. Mano, eu tô vendo se alguém não errou. Esse cara aqui tá tremendo. Ele tá tremendo. Ih, ele não vai escrever, não. Ih, cara, quase, hein? Quase que tu foi pra vala, irmão. As punições... Eu vi que punições são utilizadas, né, mano? Caralho, fala pra caralho, hein? Eu quero sair daqui, mano. Por isso, eu quero sair daqui. Quero ser um dos... Eu sou um dos únicos que sobrou aqui, né? Quero passar nesse treinamento, mano. Sempre chama SPSMT de senhor ou senhora. Alguma dúvida? Quando que a gente vai poder meter bala em civil? Ih, caralho! Ele botou um R... Eita, morreu. Fudeu, fudeu. Ainda bem que ela não tá aqui pra ver. Ih, esse cara ali viu, hein? O recruta tem que ser muito do bem pra ele não falar. O naipe do maluco que vai entrar no exército. SFL é fila única, né? Preparar pra marchar... Marchem! Ih, tá tendo outra ali, ó. Cabeça de cavalo ali. Alto! Que alto. Pra parar? STS! Poxa, o que é o seguinte? Eu não li nada. Aquele outro lá ficou parado. Vai levar bala, hein, irmão? Eu mandei... Ih, cara, é fudeu. Não, graduada. Ah, tá. Tá falando com aquele lá. PPA, nega. Será que ela tá falando com a gente ou com aquele doido ali? Mano, ela ia ter que matar todo mundo. Eu acho que por isso que ela... Que ela não matou a gente agora. Terão 30 segundos pra... Puta que pariu. Pra realizar esse parco? Eu sou horrível no parco do Roblox. Fudeu. É aqui que eu perco. Eita! Vou tocar linha verde. Ixi, foi o menino aqui. O que sempre faz boss. Bora, menino... Ih, ela tá tocando nele. Ele não tá indo, hein? Nossa, ele vai levar bala. Ih, cara, é pra ir pra linha verde? Ah, é pra subir pela corda. O cara tá demonstrando. Poderá correr nos parcours graduada. Ao meu disparo, ele vai atirar? Mano, só escreve TEI. Ih, ela tem uma romance aí. Não acredito que eu passei. Eu finalmente vou poder lutar pelo meu país. É que ele consegue. Mano, aquele ali... Mano, se ele passar, eu vou ficar impressionando. O negócio no parco do Roblox tem que ir diretão. Não dá pra ficar indo devagarinho assim, que aí fode mais ainda. Vai, cai. 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 Ah, ninguém caiu. STS. Vixe. O que é STS? Ainda bem que alguém sabe. Ainda bem que alguém sabe o que STS significa. Pra, se alguém estava falando... Eu não falei nada. Ih, ele errou aí. Não botou ponto final, não. Mete bala na cabeça dele. Um ponto vindo depois, velho. Passam o quê? Dez polichiné... Puta que pariu. Tem que escrever, né? Um. Um. Mano, até escrever. Mano, é o RP mais cagado de tudo. Quatro, cinco, seis, sete... Caraca, mano. Dá pra dar umas risadas nesse Roblox, cara. Dá pra dar umas boas risadas, cara. Nove. Dez. Por que não está fazendo? Deu matar o maluco. Porque eu não sei escrever. Um. Um. O cara lá, que faz merda. Ele solta, mano. Ah, por que solta? Ele tá no um, já. Tá no um ainda. Como é que aquele cara não levou bala ainda? Eu não sei. Praça, por que não está funcionando? Ele acha que quando ele fala, é um pula. É um NPC que digitar e pular. É isso. Ele acha que é um sistema. Ele tava tentando fazer o personagem começar a fazer polichiné. Um. Ele acha que o personagem vai pular, mano. Oh, meu Deus. Dois. Coitado do cara. Vou matar o cara, velho. Ah, mano, na frente dele. Não consegue pular? Consego. Eu consigo. Lamentável. O cara escreveu dez. Olha o jeito que o cara escreveu dez. Mas dez? Ih, rapaz. Esse que me contou o dez errado, aquele lá tá no dois ainda. Ai, meu Deus. Eu tô passando não. Coitado do cara. Pula, mano. O cara tá aí com acento. Ele acha que esse era o problema. Mano, o cara não fez os polichiné. Ele não morreu. Ele escreveu errado na hora. Eu tô suando, cara. Meu Deus, cara. Ué? Que jogo maravilhoso, mano. Comando falso. Ah, nossa. Que foda, hein. Eu pensei que comando falso era só se fosse outra pessoa fazendo. Não, tu. É o recrutamento, é mais demorado que o recrutamento do exército que vai redar isso aqui, mano. Eu já tô há quase uma hora, só nesse. Terão 35 segundos para chegar ao fim da torre. Cara, como é que sobe nisso? Cara, como é que sobe nisso? Cara, como é que sobe nisso? Nossa, que fudido, mano. Eita. Gente, cara, como é que sobe nisso? Aí, ela finalmente conseguiu chegar, depois de dois anos. E o cara... Mano, ele perdeu mesmo, velho. Desçam. Só pra se jogar mesmo. Ih, o cara ficou ali, ó, parado. Oh, meu Deus. Tadinho, cara. Não consegue passar na segunda, tadinho, mano. Agora irão fazer um texto gramatical... Ainda bem que ela notei, né? Tema flor. Eu tenho que ir no chat GPT. Me faça um texto gramatical sobre flores. Pequeno, sobre flores e sobre o Brasil. Meu nome é Victor e adoro flores porque elas são bonitas e cheirosas. Mano, tem alguém tocando Gucci Gang, mano. Aqui, só essa parte que tá ótima. As flores são tesouros da natureza. Pequenas obras de artes vivas que alegram nossas vidas. Elas vêm em inúmeras cores, formas e tamanhos. Cada uma que eu sou a própria beleza, singular. Olha, olha... Esse cara falando isso. A flor é linda e bela, serve para a beleza alimentar e talvez deixar uma bonita dama maravilhosamente linda. Eu tive que tirar do fundo do meu coração, graduada. As flores são estruturas reprodutivas das flores. Elas são compostas por pétalas, sépolas. Esse aqui inventou. Ele só procurou. Ele só procurou um bagulho. Graduada foi a mãe, segurando. Estou em dúvida. Bem, alguns foram muito bem. Tipo esse carinha de verde aqui. Em quem eu tocar, passou. Vixe. Ai, como eu estou... Esse cara claramente pegou no Google, porém alguns erros gramaticais. E ele puxou a arma na mesma hora que ele falou. E ele fez um erro gramatical. Cara, é só eu e esse cara que passamos, o cara que pegou claramente do Google... Não, eu peguei do chat EPT, né, mas... É. Passa o off ou pagando... Ah, mas vai matar os caras por quê? Não, só eu e esse cara passamos. Ih, todo mundo passou? Ih... Que isso? Quem não passa, morre. Tchau, tchau. Que isso, cara? Mano, só passou eu e esse cara. Na moral, a emoção... Não pode saber, não pode saber dos segredos do Exército Brasileiro. Moral, velho. Como que pode, mano? Esse jogo não é real, velho. Continência, ela não conseguiu me ajeitar. Ela está tirando um print. Mano, que incrível, velho. Olha o naipe do cara que está no Exército. Um dos únicos que passaram aqui, ó. Eu estou emocionado. Pronto. Aí ela puxar a arma e mete bala. Não, é isso aí. Nessa hora aí, o meu vídeo parou de gravar porque acabou o espaço no meu HD. E nesse meio tempo que foi tipo um, dois minutos, ela pegou e matou o cara do meu lado porque ele escreveu um negócio errado. Depois disso, ela pediu ali pra eu entrar no grupo. Eu não sabia o que era pra fazer. Eu não sabia se era o grupo do Discord. No final, eu entrei no grupo do Discord deles lá. Não entendi porra nenhuma. Eu tive que sair do jogo que ela mandou. E quando eu entrei, eu acho que eu estava em outro servidor. Eu não entendi nada e eu não matei nenhum civil. Eu estou muito triste. Eu devia ter falado de matar civil com ela. Eu não estou muito triste. Eu só queria perguntar. E agora? Eu já posso meter bala em civil? Só que não deu tempo. Eu nem achei ela de novo. Estou muito triste. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí de Roblox brasileiro. Na real, que é do Exército. Nossa, suei aqui, cara. Eu não entendi como é que eu ganhava. Eu também não queria ficar botando meu Discord lá e talvez descobrindo quem eu sou. Talvez estragasse um pouco. Então eu preferi só acabar ali mesmo. Mas eu acho que só a experiência do alistamento valeu o vídeo. Eu gostei muito. Eu me diverti bastante. Foi bem engraçado. Principalmente aquele moleque que não sabe fazer nada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E passem no Kaká Saiko, que é meu canal que eu faço vídeo todo dia. Eu estou tentando fazer um monte de vídeo diferente lá. Então vai lá que eu estou certeza que vocês vão gostar. Estão uns vídeos bem diferentes, bem legais lá. E é isso, mano. Estou tentando trazer todo dia algo diferente lá. E toda sexta algo legal e diferente aqui também. E é isso. Valeu. E tchau. Ah, rapaziada. Acabou, cara. Deixa eu deixar o like aqui, rapaziada. Espera aí. Vou deixar o like. Rapaziada. Mano, isso aqui, cara. Isso aqui é muito bom, cara. Estou, rapaz, suente e dá risada, cara. Mano, isso aqui é muito bom, cara. Eu não sabia que dava pra jogar uns PS2, ó. Não dava pra jogar assim Roblox, não. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos do Cycle Jogo, é só comentar aqui embaixo quais vídeos vocês querem. Pode comentar o vídeo que eu vou... O vídeo que tiver mais comentários e engajamento eu vou trazer pra vocês. Belezinha? Então é isso. Um forte abraço. Valeu e falou.